Então, alunos de Físico-Química 3, seguindo com os exercícios de Teoria Estética dos Gases, eu vou falar agora do exercício 19.6, que tenta estimar qual a pressão média de H2 no espaço interestelar e qual seria a velocidade média das moléculas de H2 nesse espaço. Então, levando-se em conta que o problema apresenta uma densidade média de 10 moléculas de H2 por centímetro cúbico e uma temperatura média de 2,7 Kelvin. Bom, essa densidade de 10 moléculas por centímetro cúbico, a densidade, o número de partículas por volume, está dentro da expressão para a pressão que nós estamos usando nessa parte inicial do conteúdo, mas eu preciso converter centímetros cúbicos para metros cúbicos, porque é unidades do sistema internacional. O centímetro é 1 centésimo do metro, ou 1 sobre 10 na 2, ou 10 na menos 2 metro. Elevando o centímetro ao cubo, nós elevamos 10 na menos 2 metro ao cubo e obtemos 10 na menos 6 metros cúbicos. Então, a densidade de H2 fica sendo 10 na 7 metro na menos 3. Não incluímos a palavra molécula porque não é uma unidade física. Então, reescrevemos a expressão de pressão, deixando N sobre V em evidência e deixando o D no lugar de N sobre V. Nós sabemos também que a energia cinética média molar é dada por 3,5 de RT. Meio de RT para cada direção do espaço, x, y e z. Então, nós calculamos, substituindo o valor da constante universal dos gases, 8,314, e a temperatura que o problema nos fornece. E obtemos uma energia cinética média molar de 33,672 Joule por mol. Bom, dentro da expressão de pressão, Mv² é equivalente a duas vezes a energia cinética, porque a energia cinética é meio de Mv². Então, nós trocamos Mv² por EC. Como nós acabamos de calcular EC, nós substituímos esse valor dentro da expressão com o valor adequado de densidade e obtemos esse valor aqui, 2,248 vezes 10⁸ Joule dividido por metro cúbico vezes mol. Preciso que saia aqui uma unidade de pressão. Então, eu desmembro Joule, que é a unidade de energia, em newton vezes metro. Metro cancela parcialmente o metro cúbico, que está no denominador. E a palavra mol equivale a 6,0221 vezes 10⁶ 23 partículas. Então, resolvendo essa conta, eu vou ter 1,665 vezes 10⁻² pascal, porque newton por metro quadrado é pascal. Multiplico esse valor pelo 2,248 vezes 10⁸ e obtenho a pressão 3,7276 vezes 10⁻¹⁶ pascal. Para estimar a velocidade, então, eu já tenho o valor de energia cinética média molar. Eu preciso estimar a velocidade da partícula. Como? Usando o meio de Mv². Rearranjo para deixar V² em evidência e resolvo a raiz quadrada dos dois lados, deixando V na esquerda e raiz quadrada de 2EC sobre M na direita. Eu não vou pesquisar a massa de uma única molécula de hidrogênio em quilogramas. Por quê? Porque eu tenho que a energia cinética média molar é em Joule por mol. E mol equivale àquele número de partículas que a gente conhece, 6⁰²21 vezes 10⁶ 23 partículas. Multiplicando aquele número pela massa em quilogramas de uma única molécula, nós obtemos a massa de 1 mol de moléculas. E aí eu resolvo a expressão, tirando a raiz quadrada, e obtenho o valor numérico de 182,78. Mas que unidade? Eu sei que vai ser m por segundo. Mas a unidade, então, é Joule por quilograma. Joule é quilograma, é newton vezes metro, que é quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes metro, ou quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado. Os quilogramas se cancelam, ficam com raiz quadrada de metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que é metro por segundo. E isso resolve o nosso problema.